Fala, guerreiros! Tem muita gente que acompanha a gente aqui no canal e que não tem mais como prestar concurso militar para as Forças Armadas. O cara até queria, mas por algum motivo não tem mais essa possibilidade. Então, muita gente faz o concurso sem o passe, muita gente não tem mais idade, quando descobre o concurso já não tem mais idade para fazer. E aí, para essas pessoas, é bizu ou não é fazer concurso para as carreiras policiais? Fica ligado que é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, então já destrói o like e se inscreve no canal que vai ser mais um vídeo muito relevante para você. Então, de antemão, antes de mais nada, eu já falo para você que sim, eu vejo os concursos policiais uma ótima oportunidade para você que já pensou ou até pensa em seguir carreira militar nas Forças Armadas, mas não tem mais essa possibilidade. E o primeiro bizu, eu vou te dar aqui cinco bizus, mas o primeiro bizu com relação a isso são os limites de idade. Os concursos policiais, de modo geral, têm um limite de idade bem maior do que os concursos das Forças Armadas. Então, se você pegar, por exemplo, o concurso da SpaceX, o concurso da ESA, são concursos, cara, que têm um limite, infelizmente, um limite de idade muito pequeno, muito baixo. O último ano para você fazer a prova da SpaceX é o ano que você faz 21 anos para ingressar com 22. Então, se você descobrir a SpaceX com 23 anos, você já não tem mais como fazer. Pelos concursos policiais, eles terem limite de idade maiores, inclusive tem concursos que nem têm limite de idade, como é o caso da PRF, da APF. Eu acho que é muito bizuco. Por quê? Se você tem ali seus 25, seus 30, 40, 50 anos de idade, não importa. Se você tem esse sonho de seguir carreira militar, de vestir uma farda, de ir para a operação, atirar, de comprimição, cara, isso tudo você pode fazer também nas forças policiais. Por esse motivo, eu acho que sim, é uma boa possibilidade você fazer os concursos militares, tanto os concursos militares policiais, né, quanto os concursos civis policiais. Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal. Então, são oportunidades muito boas. Primeiro, bizuco, por conta do limite de idade, que é bem maior. E o segundo bizuco é que existem muito mais concursos, tanto concursos de nível médio, quanto concursos de nível superior. Se você pegar, por exemplo, no Exército, o único concurso que tem para ser feito pelas pessoas que têm nível superior e que já têm ali seus 25, 30 anos de idade, é o concurso da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. E o que é que é ruim, entre aspas, nesse concurso? É que não tem como a gente prever quais são as vagas que abrem. Tem ano que abre vaga para advogado, tem ano que abre vaga para contador, mas tem ano que não abre. Então, pode ser que você espere seu concurso abrir e ele vá lá e não abre. E outra coisa, as vagas costumam ser bem limitadas. Então, costumam ser uma, duas, três, quatro vagas, no máximo, cinco vagas, por cada especialidade, por cada área de formação superior. Por esse motivo, cara, você que já tem um nível superior, até tecnólogo, você tem possibilidade de fazer diversos tipos de concurso das carreiras policiais. E isso é um grande bizu que eu vejo. Você pode fazer tanto concurso de nível médio, como concurso de soldado da PM, soldado do Corpo de Bombeiros, quanto concurso de nível superior, como concurso para CFO, curso de formação de oficiais, das polícias, curso da PRF, concurso da PF. Então, as possibilidades, elas são muito maiores do que nas Forças Armadas. Então, por esse motivo, o segundo bizu que eu te dou é que sim, vale a pena, porque você tem muito mais possibilidades. E o terceiro bizu é o seguinte, é que você tem oportunidades para ser operacional, da mesma forma que no Exército, na Marina e na Aeronáutica. Nas Forças Policiais existem as tropas especializadas, nas Polícias Militares, na PRF, na PF. Você vai poder ser muito operacional se essa é a sua vocação, se é isso que você quer para a sua vida, se você quer ser caveira, se você quer participar de operação, de missão. Cara, não existe só Forças Armadas. Existe muita, 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 muita coisa nas Forças Policiais. Então, você tem essa possibilidade de realizar um sonho que você tinha, de repente, e que não conseguiu por algum motivo, nas Forças Policiais. Inclusive, muitos policiais realizam cursos operacionais nas Forças Armadas, principalmente no Exército Brasileiro. Quando eu fiz o Guerra na Selva, por exemplo, tinha lá, cara do BOP, tinha bombeiro fazendo o curso do Guerra na Selva com a gente. Muitas pessoas, tanto militares, quanto policiais civis, que fazem cursos operacionais no Exército. Então, um grande bizu aí, e o terceiro bizu que eu te dou, tem muita oportunidade para você ser caveira também. E o quarto bizu que eu te dou é com relação aos salários, cara, porque são bons salários. Inclusive, salários que, em vários estados, né, falando de polícias militares e corpos de bombeiros, em vários estados, são melhores do que os salários praticados nas Forças Armadas. Policial do Bahia Federal, Polícia Federal, o cara tem muitos, um plano de carreira com muitos benefícios, um plano de carreira bem legal. É perfeito? Não é. Afinal de contas, a gente está no Brasil, né? Tem muita coisa a melhorar em vários aspectos. Mas, de modo geral, tem bons salários, tem ali a possibilidade de você dar uma vida digna para a sua família. E, na minha visão, sim, esse é um quarto bizu que faz com que as carreiras policiais sejam uma ótima oportunidade para você. E o quinto bizu, guerreiro, e talvez seja o mais importante, é com relação à realização pessoal. Porque muita gente fica frustrada na vida, né? Ah, eu queria ter sido do Exército, eu queria ter feito isso, eu queria ter feito um curso operacional. Ah, o cara fica a vida toda dele sofrendo com essa amargura, dizendo eu queria, eu queria, eu queria. Cara, tem muita coisa ainda para você fazer nas forças policiais. Então, cara, você tem 30, 40, 50 anos de idade, vai lá para a PRF, vai para a PF, faz um concurso, dependendo do limite de idade, né? Para a Polícia Militar, tem muita coisa ainda para você fazer também, se essa é a sua vontade, se é isso que você quer para a sua vida. Então, não morra amargurado, não fique com essa frustração de falar ah, eu queria ter feito tais coisas. Não, vá lá e faça. Tem como fazer. Lógico, você não vai poder mais, você tem 30 anos, você não vai poder mais ser um oficial combatente de carreira do Exército, mas você pode ser um oficial combatente de carreira da PM. Você pode ser um oficial combatente lá no Corpo de Bombeiros. Você pode ser um operador lá na, 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 do Cote, da Polícia Federal. Você pode ir para a Polícia Rota Guerra Federal. Então, tem muitas possibilidades, as polícias civis, tem muitas possibilidades para você se realizar profissionalmente e não ficar com essa amargura aí por resto da sua vida, né? Contando história triste aí, falando que ah, eu queria ter feito isso, eu queria ter feito aquilo e acabou não fazendo. Então, quinto besou que eu te dou, realização pessoal, sim, você pode se realizar, e muito, nas forças policiais. E eu já trago aqui um spoiler para você, cara. Se você não sabe, a partir de 2023, a gente vai ter preparatórios para as carreiras policiais aqui no Elite 1000, hein? Então, fica ligado que a nossa experiência, a nossa expertise, a nossa qualidade que a gente tem aqui nas carreiras militares, a gente vai transpor também para as carreiras policiais e muito em breve a gente vai ter aqui possibilidades e oportunidades para você se preparar para diversos concursos policiais também com a tropa Elite 1000. Eu espero que esse vídeo tenha sido legal para você, tenha te ajudado de repente a tomar alguma decisão na sua vida, a sair da inércia, que é muito importante, o primeiro passo é sempre o mais importante e eu te vejo no próximo vídeo. Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.